Olá, nessa segunda-feira a Folha revelou uma conversa entre o ministro do Planejamento de Michel Temer, Romero Juca, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Nela, Juca sugeria que uma mudança no governo poderia estancar o que chamou de sangria da Lava Jato. Ambos os interlocutores são investigados pela operação da Polícia Federal. O diálogo foi gravado em março de 2016, poucas semanas antes da aprovação da abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Sérgio Machado negocia uma delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, mas, segundo a Folha apurou, o acordo deve ser rediscutido após o vazamento das conversas. Já o ministro se licenciou do governo e deve voltar ao Congresso. Ele é senador pelo PMDB de Roraima e já foi líder do governo de Dilma. Antes, Juca havia afirmado que sua presença no governo de Michel Temer não prejudicaria a imagem da gestão interina. Segundo ele, a sangria que se referia dizia respeito à situação econômica do país. O presidente interino Michel Temer foi recebido com vaias e gritos de golpistas por deputados do PT ao chegar ao Senado nesta segunda-feira. Ele foi pessoalmente defender a revisão da meta fiscal do governo. E a Polícia Federal deflagrou a 29ª fase da Operação Lava Jato nesta segunda-feira, cumprindo mandatos no Distrito Federal, em Pernambuco e no Rio de Janeiro.